Os tornastes imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra. Vejam no versículo 5 como eles receberam a palavra. Como foi esse recebimento? Vejam, está descrito no versículo 5 como foi esse recebimento. Diz assim, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Ele não chegou aí, vocês ouviram o discurso e disseram, nossa que discurso bonito. Interessante isso. Gostei, são palavras tão bonitas, não é? Fala de Deus, fala de Jesus. Nossa, que mensagem bacana. Como eu gosto de ouvir esse homem falando. Há pessoas que nos visitam muitas vezes, e que vêm aqui com frequência, que são assim. O evangelho chega até elas somente em palavra. Elas escutam e falam, olha, eu gosto tanto de ouvir o pastor quando ele fala aquelas coisas. É tão bom, ele fala de Jesus, fala de Deus. Eu acho que todo mundo que fala de Jesus e fala de Deus, a gente tem que dar atenção. Porque é tão gostoso ouvir isso, não é? E fica nisso. É tão bom ouvir o pastor Nicolas falando, o pastor Isaac explicando as coisas, o pastor Thomas, o pastor Robson falando aqui. É tão gostoso isso. A gente aprende. As vão embora e falam, pastor, gostei, viu? Que sermão bonito. Mas, eu ouço esses elogios, às vezes, confesso, só entre nós aqui. Só entre nós. Eu digo, quando eu ouço um elogio assim, nossa pastor, que sermão bonito. Eu digo assim, será que essa pessoa pensa? Que eu quis preparar uma peça de retórica? Para apresentar aqui, diante de um auditório? Será que ela pensa isso? Que eu quis fazer um sermão bonito? Não é esse o meu objetivo. Não é deleitar as consciências com frases bem formuladas? Não. Não é deleitar as consciências com frases de efeito? Não. Com figuras de linguagem inteligentes? Não. Quando um pregador prega, ele não quer que a sua mensagem chegue somente em palavras. Não. Não foi isso que aconteceu em Tessalônica. É claro que as palavras foram usadas. E tem que ser usadas. Mas veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele não chegou somente em palavras. Mas, sobretudo, em poder. A mensagem teve uma força dinâmica dentro de vocês. Ela foi poderosa dentro de vocês. Ela entrou arrebentando seus corações. Vocês tinham corações de pedra. Vocês serviam ídolos. Vocês estavam envolvidos nas mais chocantes imoralidades e podridões nessa cidade horrível que é Tessalônica. Mas o Evangelho chegou aí arrebentando as muralhas do seu coração. Golpeando o mármore, o granito da alma de vocês. Com uma força que vocês jamais experimentaram. Foi assim que o Evangelho chegou aí. No poder do Espírito Santo. Ele que convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele trabalhou em vocês. E os convenceu a golpes de machado. E ele abriu o coração de vocês. A mente de vocês. A palavra foi poderosa. Entre vocês. E quando ela entrou em vocês. Veja o que aconteceu. O texto fala. Ela entrou em plena convicção. Vocês abraçaram a palavra. De modo convicto. Disseram. É isso. É isso. Essa é a mensagem. Que transforma. Que perdoa. Que salva. Que dá esperança genuína. E vocês abraçaram isso com todas as suas forças. Em plena convicção. Foi assim que a palavra chegou aí até vocês. Vocês não foram crentes. Ah, é bonito isso. Que mensagem bonitinha. Crentes oscilantes na dúvida. Houve uma coisa ali. Houve outra lá. E está tudo certo. Tudo é lindo. Tudo fala de Jesus. Não. Não. A palavra chegou a vocês. Com força. Poder. Como golpes poderosos de espada. E o Espírito Santo convenceu vocês. Do pecado de vocês. Da justiça de Deus. Do juízo que paira sobre os incrédulos. E vocês então abraçaram o Evangelho. Com toda convicção. E é por causa disso. Que vocês se tornaram imitadores. Nossos. E do Senhor. Então... E aí E aí E aí Obrigado.